Alô meus amigos, alô minhas amigas! Aqui nós estamos pra mais um vídeo pra vocês e como eu prometi pra vocês, que eu vou mostrar pra vocês o que já que o Timber tem de boa do livro hoje nós nos encontramos aqui no Palácio das Artes de frente com o estádio Luiz Moraes Cardoso na rua professora Augusto Felipe Volto e hoje nós estamos aqui já com a nossa tradução nós estamos convidando o canal Volto Centro de Show, boa tarde! Bom dia Magno, bom dia Brela, tudo bem com você? Bom dia Magno, bom dia Cinegaflis, tudo bem? Bom dia pessoal, vocês estão aí direto no canal do YouTube do Wagner Colorido estamos aqui hoje fazendo uma matéria aqui no Palácio das Artes entrevistando a Brenda a Brenda vai passar todas as informações pra nós desse evento que vem acontecendo aqui por muita data bem seguinte né e o evento é show de bola né Pessoal nós nos encontramos com a Glenda a Glenda, a professora é Glenda é com G G de gelo a Glenda é a secretária executiva da Associação Comercial Industrial da cidade de Jacutinga nós vamos bater um papinho pra ela Ô Glenda, o senhor bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com você? Bom dia Wagner, bom dia, tudo bem né? Bom dia pessoal, tudo bem né? Ó Glenda, é um evento maravilhoso que a gente pôde ver e o pessoal pediu pra gente despedir a matéria com vocês aqui a gente ficou muito feliz já de encontrar com você pra ter um papo com você outro aqui esse evento ele tem um calendário como que funciona o calendário desse evento aqui? Esse calendário é todo todo ano em março que a gente faz né pra fazer a liquidação de verão das lojas né Entendi E esse ano tá completando 10 anos de megaferão 10 anos? 10 anos, isso é Que maravilha Ô Glenda, como você é a secretária executiva da Associação Comercial e Industrial da cidade de Jacutinga tem como você passar pra gente mais ou menos quantas lojas tá acumulada aqui dentro do Palácio da Nantes? Dentro a gente tem 29 estantes, tá? 29 estantes? 29, isso é 29 expositores, isso é 29 expositores 29 expositores Isso é E contamos também com a praça de alimentação Praça de alimentação Isso, que temos 4 expositores 4 expositores 4 expositores Isso é Pessoal, você que tá aí, ó no Studio Hour, no estado de São Paulo o nosso canal aqui chegando com todos esses produtos aí o próximo evento, hoje tá encerrando o evento Isso, isso Hoje nós de que horas a que horas hoje? Hoje é, começou às 10 horas e vai até às 16 horas Ainda dá tempo que vocês virem comprar ali Pessoal, você que tá vindo aí, acompanhando pra Ravaia do Mori Chega aqui, é na Rua Professora Augusto Perico Poucos De frente com o estado de Luís Marais Carvalho É isso? Isso mesmo É isso? Ô grande, a gente fica muito feliz de ter batido esse papo com você aqui O que quer dizer que tem 29 estantes? Isso Praça de alimentação Sim E tem que ter som também, né? Tem som também, é E bastante segurança, como eu tenho de fora ali Corte de bombeiro, né? Corte de bombeiro, defesa civil O pessoal entrando pra dentro ali, vendo a temperatura, máscara, álcool gel Olha, gente, vocês têm uns parabéns Eu não esqueci de perguntar uma lenda Como esse evento tá encerrando hoje Qual será o próximo evento? Você já pode convidar o pessoal lá, ó Vendo, 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 vendo Vendo, 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 convido pessoal Isso, agora o próximo evento vai ser a Festi Malhas, tá? A Festi Malhas, né? A Festi Malhas, é Ainda a cena está sendo definida no formato dela Ainda está sendo definida se vai ser na feira fechada Ou vai ser aberta em cena definida, né? A data vai ser dia 16 de junho a 31 de julho 16 de junho a 31 de julho Esse será o evento mais grande que esse ainda Esse será a Festi Malhas É, com certeza, é E aguardamos todos vocês Aí depois da Festi Malhas, daí o ano que vem volta O ferão em março O ferão em março, você aí de fora já está convidado A comparecer nesse evento aqui Sobre a responsabilidade da venda A secretária executiva da Associação Comercial e Industrial da Cidade de Chaputinha Estamos de volta agora aqui no Palácio das Artes Na rua do professor Augusto Felipe Volpe De frente com a cidade de Moraes Cardoso Onde está acontecendo este evento maravilhoso Que é o ferão da cidade de Jacutinga Acabamos de bater um papo com a Glenda Que é a secretária executiva da Associação Comercial e Industrial da Cidade de Jacutinga E agora nós vamos bater um papo aqui com o nosso grande amigo O Damaso Dorte também Que é um dos responsáveis que trabalha aqui na Associação Comercial de Jacutinga É isso mesmo? Isso, isso mesmo Vamos bater um papo com o Damaso aí Vamos perguntar pra ele o que significa isso O Damaso também está aqui Vamos chegar aqui Vamos lá Damaso, tudo bem com você? Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia, Damaso Bom dia, Drogão Bom dia Bom dia Semana fecha O Damaso, é o seguinte Eu queria saber de você Tive isso começando com o Damaso O Damaso Está com a Glenda e está ali agora por pouco Você tem, eu estou vendo aqui Tem umbalcão Um corte aqui, olha Está vendo aqui pessoal? Eu estou vendo ali a Damares enchendo os papeizinhos Posso pegar um papelzinho desse, Damara? Vou mostrar o pessoal aqui. Olha aqui, pessoal. Estou vendo aqui, ó. O Damara, me explica para mim para que serve isso aqui, o que será feito disso daqui e o que será destinado através da sua pessoa e deste baú. Primeiramente, isso aqui, ele é o último. É o último que é usado nos eventos no Megaferão, tanto no Megaferão como na Peste Malha. Isso aqui é uma urna. Uma urna. Nesse Megaferão, o que é que acontece? Cada empresário tem uma quantidade de cupons. Esses cupons são distribuídos para os seus clientes. Ou esse cupom aqui. Entendi. Eles dão o espaço para os seus clientes, a quantidade devida, conforme a compra. E juntam esses cupons. Nesse Megaferão começou na quinta, sexta, sábado e se encerra hoje. E o domingo. Está colocando cupons. E o povo passa e coloca. E uns levam para casa, mas vem, frente e volta e coloca nessa urna. E esse cupom é um vale-brinde, com três vale-brindes no Megaferão, no valor de 300 reais. O importante é que a pessoa entenda que vai voltar para os empresários, que vai poder ser gasto somente para essas pessoas que participam. Olha que beleza! Tem standard aqui dentro, certo? Juntando tudo isso, vocês acompanham e vêm aqui e depositam na urna os cupons. Deu no domingo, no dia de hoje, às quatro horas da tarde. A gente retira os cupons daqui, coloca-se numa caixa, só fazer o sorteio. rapidinho ali na frente e a gente já fica sabendo quem é o ganhador que sempre deu, daqui de hoje, por ser um evento de pequeno corte. O Megaferão não se compara com a festa de malha. Mas o povo está muito feliz, está contente, não se esperava que ia dar vale-brinde, mas deu vale-brinde. Estamos aí irmão, prontinho para a guerra. Ô Damatio, cortando a sua conversa um pouquinho, já cortando, e segundo a Grenda me confirmou ali agora, o Green, que vai ter a Festimália. Que a Festimália é um evento triplo, maior que esse evento aqui, né? E a Assígia, que é sobre a responsabilidade da secretária executiva, que é a Grenda, ela já passou para a gente e também vai ter quase esse mesmo sistema, né? O procedimento foi o que eu já falei antes, tá vendo? Sem você fazer essa pergunta, eu já fiz a Festimália no meio, já fiz uma comparação. É verdade, é verdade. Não se compara. É enorme a Festimália, como a gente conhece aqui na cidade, ou no interior, na cidade grande, já sabe o que é, o que representa. Esse grande evento aqui na cidade, a Festimália não mexe só aqui, ele mexe na cidade toda, então, mas o procedimento é o mesmo. É feito, catado, os cupons de todos os serviços, área de alimentação, tudo, e é depositado numa grande urna e é feito sorteio, só que daí o sorteio já é feito na associação. Porque aí já é um sorteio. Sorteio maior, bem maior. Sorteio maior, bem maior, dentro lá, tudo lá, a estrutura é na associação, entendeu? Mas não, muito é enorme. Não dá pra se comparar com a América do Perão. O sistema é o mesmo. E a gente, quando te vê aqui, é um sistema de segurança, né? A gente vê a segurança, defesa de segurança, o pessoal, tudo aqui, né? A conta de golpeira. E o mais importante de tudo, que a gente pode colocar aqui, é a higiene e a limpeza. O cinegrafista vai poder registrar aqui pra vocês. A higiene e a limpeza dos estandes aí, as casinhas de bolso. Meu grande amigo Luciano, um abraço pra você. Grande Luciano, um abraço. Lucianão lá faz parte da segurança aqui, um abraço pra você. A gente fica muito feliz de estar vendo essa higiene maravilhosa que tem aqui. Segurança, corpo de bombeiro, tudo aqui. E, Damásio, eu só tenho que te agradecer a você, pelo papo com você. Isso aqui não é entrevista, é um bate-papo com o nosso canal hoje. Nós estamos procurando levar, já que a gente tem de bom e bonito. E isso daqui, como pediu pra gente vir aqui, até me pediu de última hora, ontem, eu vi aqui pra você, eu conversei com a Greta, mas depois, nós estamos, pra nossa felicidade, nós estamos aqui hoje. E hoje é o último dia, né? O último dia. O último dia. Vai até às quatro horas da tarde. Bom, Wagner, também tem a segurança que tem aqui nessa festa, nesse evento que está acontecendo aqui. E no canal do Wagner Político, tem a segurança também. É o outro dia, tem que ser a segurança. Vai que beber. E não deixando passar em branco. Fala lá o que você quiser. A associação sempre tem uma parceria com a prefeitura. Beleza. E os aqui, vocês estão vendo, teve uma parceria com a prefeitura. Tem que agradecer também que esses dois ministérios trabalham junto. Isso é muito bom. Não há divisão nisso. Ele apoia, a feitura apoia em tudo. Você vê esse protocolo que ele falou aí, tudo. Não entendo isso. É um protocolo que eles estão vendendo a risca. Aproveitar que você está falando isso aí, Damásio. Aproveitar aí, já que você falou. Aproveitar o gancho aqui. Aproveitar e mandar um grande abraço lá para o prefeito Melquise Araújo, né? A Câmara de Vereadores, ao vice-prefeito, ao Fânio Rocha, um abraço para você, Melquise Araújo. Ao vice-prefeito, ao Fânio Rocha e toda a Câmara de Vereadores da cidade de Jacotila. Damásio. Um parabéns para o Juninho também. Juninho, um abraço para o Juninho. Fiquei feliz de falar com você. Um abraço para você. É isso, gente. E as seleções. Valeu! Vamos com Deus. Pessoal, como vocês viram aí, a gente acabou de bater o papo com o Damásio Dorn, que é um dos braços também da Associação Comercial e Indústria de Jacotinho. E agora nós estamos aqui junto com a Glenda, né? A Glenda está aqui. Eu acho que ela vai querer fazer um bom agradecimento. Glenda, aquela câmera lá é toda sua. Fale o que você quiser. Agradeça. Por quem você quer? Quero agradecer a todos os expositores, agradecer aos clientes que vieram para testificar o evento, né? Agradecer ao Juninho, que é o presidente da Assija, aos diretores, tá? Agradecer também ao prefeito municipal, agradecer aos vereadores, ao Toninho Bocchi e a todos que estão aí assistindo. Bombeiro, eu que te agradeço por sempre por ter acertado a gente bem no praticamento no último dia, no pessoal que a gente vem aqui, tá por favor? Eu te agradeço imensamente, tá bom? Então, muito obrigado. Precisando da gente, porque o canal vai no Econômico, aí tinha discussão que eu sei que você vai assistir o nosso canal. Muito obrigado. Doutor, as suas considerações finais, fale o que você quiser, agradeça o que você quiser. Eu quero agradecer a Deus, primeiramente, pela oportunidade aqui desse evento ter abrido as portas para nós poder gravar aqui um pouco de festival que tem aqui dentro, né? Então, a consideração minha é até o próximo vídeo. Grêmio, quer falar mais alguma coisa? É isso mesmo, é que eu posso falar com você, né? Pessoal, então hoje nós estivemos aqui na rua do professor Augusto Felipe Bonfe, de frente com a cidade de Dona S. Cardoso, no Palácio das Artes, nesse verão maravilhoso. Então, lindo, a sua inveja nunca vai me derrubar, se está falando de mim porque queria e quer estar no meu lugar. Nunca foi sorte, sempre foi Deus. Para muitos eu sou bijuteria, mas para Deus eu sou joia rara. E nós vamos ficando por aqui, nós estamos indo levando ou deixando saudade. E aquela palavra eu quero falar para todo o pessoal que está contando aqui hoje. Aquele pintor que está pintando uma nova história da vida de vocês, ele chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Um beijo no coração. Fui! Música Tchau. 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 Tchau.